César, Hector Silva, César, César pode surgir, César, o esporte da escultura, gol do Palmeiras, César, César. O César brincava com a alegria do gol. Vai, Pio, penetra, Pio, Ademir, deixou, Ademir ainda de cabeça, César, César, cobriu, gol. O esporte da escultura, César. Era o homem gol, sempre foi o homem gol. Prova é que ele é o jogador vivo que mais fez gols pelo Palmeiras. Salles, um, dois, três. Um truque para a direita, um chute forte, longe do alcance do goleiro. Tirar para o Celta, aí o terceiro gol. Algumas insolências, digamos assim, do Romar, algumas loucuras e tal. Eurico, Ademir, Ademir, César, penetra, atira, gol, gol, gol. César. Eu fui um vagabundo do futebol. É, isso aí. Vem, valeu, leisinha. César, gol, gol, gol. Tinha um representante do Flamengo aqui, que trabalhava na Facite. E o presidente do Flamengo, na época, é o seu Guna Gorson. Ele é a presidente da Facite também. Então, esse conselheiro do Palmeiras, diretor, era funcionário dele, da Facite. Se tornou mais fácil a transação. O Palmeiras emprestou o Pantera ao Flamengo. Não, vamos prestar, mas tem que dar uma importância. Não vai ser emprestado de graça. E foi dada a importância que o Palmeiras pediu pelo Pantera, por um ano de empréstimo. E faltou uma importância pequena. E chegou o interesse do Flamengo pelo Pantera. O Flamengo não quis apostar no César na base. Contratou o Pantera e meio que pega esse moleque aí, o César. Até porque o César sempre tem problemas de disciplina. E isso levaram também a ele ficar um pouco de fora e mandaram ele para o Palmeiras. E o Palmeiras o aceitou no comecinho de 67. E o Pantera era um baita atacante. Ele era muito forte, até meio gordinho. De muito boa técnica. Uma presença física muito forte. Bom de cabeça também. E era muito querido pela torcida. Não era titular porque tinha tupanzinho, uma forma magistral. E era um timaço, né? Então um jogador como o Pantera que seria titular em várias equipes. E no Prova, o Palmeiras nem sempre achava o seu espaço. Aí eu fui lá e falei com o meu diretor. Ele falou assim, olha, você foi emprestado para o Palmeiras. E você vai amanhã à tarde. Eu falei, mas eu não quero ir. Eu quero jogar no Flamengo. Ele falou, não, você vai porque aqui você não treina mais. Nem treinar você treina mais aqui. Eu fui para casa, fui para o Niterói. Falei com o meu pai. Meu pai falou, não, você vai embora sim. Vai para o Palmeiras. Eu falei, pai, eu vou jogar lá onde? Lugar de quem? Lá no Palmeiras. Lá no Palmeiras, academia? Não, vai que você vai jogar. Vai mesmo. Vai embora. Larga o Flamengo aí e vai embora. Ele foi um ponto positivo que o Palmeiras na ocasião trocou. Porque o Ademar Pantera também era um grande jogador. Mas não tinha a impetuosidade que o César tinha. É muito interessante que a fase era tão boa do futebol brasileiro e do Palmeiras. E no primeiro torneio para valer que eles disputaram, que foi o Robertão de 67, o primeiro Robertão. O César começou já disparando, fazendo gol. O primeiro gol contra o Fluminense no Maracanã, na estreia 4 a 2. Ele era um garoto que vinha aí atrás daquela esperança de ser um jogador, de conseguir essa oportunidade num grande time. E o César chegou com muita vontade. E já no início ele mostrou que era um jogador muito forte, voluntarioso. um artilheiro. Era isso que ele realmente fazia, sabia fazer muito bem. Era gols. Para nós jogadores foi uma surpresa grande. Porque ele demonstrou toda a sua categoria, na sua chegada, já fazendo gols. E era nessa oportunidade, foi uma fase em que o Palmeiras estava precisando de um jogador desse tipo. Porque nós tínhamos muitos jogadores tecnicamente bons, mas não tinha um jogador assim, impetuoso, como o César, que chegou e já fazendo gols. Gol é alegria, né? Gol é a melhor coisa do mundo. Eu botei na minha cabeça que eu ia, cada jogo eu tinha que sair de campo com gol feito, entendeu? Então eu botei na minha cabeça e sempre saia, vitória do Palmeiras, 2 a 0, 1 gol nasce do César. E sempre 1 a 0, gol do César. Então eu botei isso na minha cabeça. Que meu negócio no campo era fazer gol. Então eu tinha que fazer os gols. Então eu não posso sair de campo sem gol. O César era um setor avante irreverente e imprevisível. Quando o zagueiro não esperava dele, ele chegava na bola, ganhava na velocidade, cabeceava antecipando, entendeu? Então esse era o César. E desse tipo de atleta, você tem que sempre desconfiar. Você não pode perdê-lo de vista, ficar sempre atento. E às vezes, os backs não conseguiam contê-lo por essa irreverência dele jogando futebol. Era ele, mais polêmico, mais isso, mais aquilo, era ele mesmo. Levinha já era um jogador mais tranquilo, já era mais técnico. Os Pontas, o Ney e o Edu também, eram jogadores mais sossegados, mais assim, garotos também. Mas o César era diferente de tudo. Polêmico, brigador, gritava. E eu acho que isso, num centroavante, a gente falava que ele era um tanque, isso aí é importante ter em uma equipe. O atacante, quando entrar dentro da área, não pode sair da área. Ele aí dentro da área, ele tem que bater para gol. Ele vai para fora, o goleiro defende, a bola entra. Eu dificilmente jogava uma bola para fora, porque eu treinava muito. Depois do treino, chute a gol, posicionamento dentro da área. Eu com o Leiva, entendeu? Treinava muito. Então, porque isso dava certo. Você treinando, você fazendo o treino, você faz no jogo. Nunca voltei para marcar. Eu tenho que ser marcado, não marcar ninguém. Brandão me mandava voltar para fazer cara na barreira. Eu falei, eu não vou voltar. A maioria das brigas com o Brandão era assim. Eu achava que eu não devo marcar ninguém. Eu tenho que ser marcado. O marcador, o sobeque, fazer o que lá atrás? Do meio de campo para frente é comigo. Lá atrás não, não quero nem saber. O problema é de vocês. E o César estava sempre ali fazendo gol. Sempre com presença dentro da área. E a zaga adversária sempre ficava preocupado com ele. Eu, às vezes, me baseio até um pouquinho assim no Cristiano Ronaldo. O César, o César bola, quando vinha para ele, que ele dominava, ou você chegava junto com ele, ou se não, ele batia no gol. E ele não tinha medo. Ele partia para cima da zaga e, se não desse, trombava aqui, trombava ali. Às vezes até sobrava para um de nós, devido ao estilo de jogo que o César trouxe para o Palmeiras na ocasião, e que foi fundamental. Eu revolucionei a academia. Era todo mundo quietinho. Eu baguncei a área e ficou tudo legal. Bagunço, não pode se dizer, né? Um festejo gostoso. Eu comemorava o gol junto com o torcedor. Era uma festa só. Isso era bacana. Um centroavante, um atleta, sorridente, brincalhão, irreverente, falador. E ele usava tudo isso como um marketing pessoal e para motivar o torcedor. E ele sempre se deu bem. Nós fomos jogar. Até nos causou um problema. Nós fomos jogar com a Ponte de Campinas, Ponte Preta. E a Ponte Preta era difícil de bater lá. E ela estava invicta. Batia em todo mundo. E nós íamos jogar lá no estádio da Ponte Preta. O César passou a semana toda dizendo que a ponte ia ruir. Nós chegamos lá, pegamos um ambiente hostil, mas também lotadérrimo o campo. Não cabia mais ninguém. O torcedor Palmeiras compareceu. Da ponte compareceu. Foi, assim, um jogo muito bom. E a ponte ruiu mesmo. Porque nós ganhamos de 1 a 0 e o gol foi do César. Bola quase. Gol! Oh, virajara! E não houve morrinho artireiro, não. Foi na mão. O tiro foi forte. Uma palpa de César. Valeu a distância. César vai lá. Atenção. Oh! Teve choro na envela. Dois. Palmeiras. César. O César era lançador de moda. O César fazia essas coisas que os outros não tinham coragem de fazer. Foi ele que começou a trepar no alambrado. Foi ele que começou a tirar a camisa, creio eu. Foi ele que tirava os bonés dos torcedores, dos repórteres. As perucas que tinham. Os microfones. O César brincava com a alegria do gol. Eu me lembro do Pacaembu, quando botaram o primeiro telefone público ali dentro do gramado. Ele fez o gol e foi lá e ligou não sei pra quem. Quer dizer, ele fazia festa do torcedor. Qual o jogador que hoje corre pra torcida e comemora com a torcida? Me fala. Pô, a gente pediu várias vezes, os jogadores foram chamados a atenção. Pô, o torcedor tá ali, pega essa molecada de hoje, o que eles mais gostam é disso. Já pensou? Ele tá na arquibancada no alambrado. E o César fazia isso. E ninguém precisava pedir pro cara. Ele fazia isso. Os árbitros não gostavam, porque não estavam acostumados ainda àquilo que o César fazia. Ia na torcida, no alambrado, chacoalhava o alambrado, tudo aquilo. Os árbitros não gostavam muito, porque aquilo ali atrasava o reinício da partida. E os árbitros, naquele tempo não existia o desconto dos três minutos que tem hoje. Eu acho que o artista tem que fazer no palco qualquer espetáculo, cara. Esse era mais um meu, né? Subiu o alambrado. Hoje não tem mais alambrado, não tem pra subir hoje em lugar nenhum. Acabou o alambrado. Eu acabei com o alambrado. Eu comecei a subir o alambrado, o pessoal gostava. Porque o maior prazer meu é abraçar o torcedor. Dar a mão pro torcedor. Qual o torcedor que não quer receber um abraço do jogador? Aquele cara que fez o gol, cara. O adversário não gostava, mas nós, desde que ele fizesse o gol, podíamos fazer o que quisesse. Antigamente, quando você subia no alambrado, você não era punido. Era o êxtase do futebol, que era o gol, e ele comemorava. Agora, se levanta a camisa, toma cartão amarelo. Se sai, toma cartão amarelo. Quer dizer, é uma restrição muito grande. Eu acho que é alegria pra ser comemorada. O jornalista, um dia, o coitado Roberto Silva, na semana ele falou que eu tinha chegado tarde no treino, porque eu tava na noite. Realmente, ele falou a verdade. Mas não deveria ter falado. Eu falei, você me paga. E no jogo, eu fiz um gol, tirei a peruca dele. Do Roberto Silva. Do Roberto Silva. Aí, eu falei, até aí, procurei a peruca. Ele ficou, porra, procurando a peruca. Então, a gente tem uma troca, entendeu? Aí, não falou mais nada. Leiria, a César. César, atenção. Aí, o segundo gol do Palmeiras. César, numa preparação e numa virada de bola, sensacional. César estabelece o placar de 2 a 0 no Pacaembu para o Palmeiras. Puseram esse apelido nele de maluco, ainda mais o Geraldo José de Almeida. Era um speaker, um cronista, dos mais conceituados. Ele sempre colocava um apelido num jogador, assim. Mas ele não quis pôr maluco de um sentido pejorativo. Não. Ele pôs porque o César era irreverente. Ele ia na torcida, mandava beijo e pulava, tirava camisa. E é por isso que o cronista chamou ele dessa forma. Mas não por ele ser maluco, não, porque eu nunca vi ele rasgar dinheiro, né? Eu até estranhei que uma vez eu fui entrevistado e ele me fala do César maluco. Quem? Eu perguntei. O César maluco. Eu falei, olha, alguma coisa está errada, porque de maluco o César não tinha nada. Ele tinha de irreverente. Eu não aceitava ser chamado de maluco, porque na década de 60 e 70, maluco, porra, era um cara louco, cara. Era um cara perdido. E eu não aceitava esse apelido, entendeu? Pô, mas eu não sou maluco. Mas era só um apelido carinhoso. Ele era assim, ele era uma pessoa que não levava desaforo para casa. Quando havia algumas provocações, ele reagia. Então, o César é tido chamado como maluco justamente por causa do seu temperamento e reações de provocações que ele teve. É uma coisa sensacional dele, que ele é bem maluco. Coisa de maluco. Eu não sou maluco. Embora fosse, ele não gostava mesmo. E hoje é o nome, name rights dele. Tem programa de televisão com o nome de maluco e tal. E ele acabou, acho que ninguém gosta de ser chamado de maluco. E ele era muito fora da média. O César não era agressivo. O César manipulava bem as palavras. Quando ninguém fazia marketing, ele já fazia. A mídia corria muito em cima dele, porque ele era um bom entrevistado. Porque ele dava motivo. Ele dava manchete. Pode saber, vai ter clássico domingo. O César aparecia quatro, cinco vezes na capa do melhor jornal, porque ele provocava. E a gente já sabia. Nós sabíamos lidar com o César. Dudu lançando o César. Livrou-se, César penetrou, César atirou. E aí o empate. César para o Palmeiras. Um a um no gol de mim. Meio. Olha o meiozinha. César. Gol! Gol! E na altura marcador, aos 16 minutos. Agora. Porque o Palmeiras teve grandes carrascos para o Corinthians. O Palmeiras teve jogadores que... Mas foi só contra o Corinthians e depois sumiram, né? Agora, se você colocasse de sequência, o César se enfocara aqui mais para o gol contra o Corinthians. Eu acho que o César, ele tinha uma coisa importante, que ele nos clássicos, ele realmente, ele se superava. Ele gostava de jogar clássicos. Então, ele fazia os gols nos clássicos. A gente sabe de história de jogadores que, às vezes, nos clássicos, eles caem um pouco. Não conseguem jogar bem como eles jogam, como eles treinam. E o César era diferente. Ele não se preocupava muito em concentrar. Ele ficava numa boa. Ele fazia o que ele queria. Mas era como ele dizia. Chegava no jogo, ele resolvia. E talvez se eu estivesse jogando até hoje, que Deus me desse esse poder, né? Essa saúde para mim estar jogando até hoje. Eu acho que o Corinthians estaria na fila até hoje. Era um jogador que, normalmente, contra o Corinthians, ele fazia muitos gols. Fazia muitos gols, tudo. E era muito importante. Até as vantagens do Palmeiras sobre o Corinthians no derby são tão grandes que uma das maiores, se não, a maior vitória assumida por vários corintianos é aqueles 4x3 do Paulista de 71, que não levou a nada. O Palmeiras foi vice-campeão. O São Paulo foi campeão, bicampeão. O Corinthians não chegou de novo. E é uma grande vitória corintiana pela emoção que foi aqueles 4x3 do Adãozinho. E também porque o Palmeiras, com 8 minutos, já estava 2x0, dois gols do César. Acho que talvez seja a maior atuação dele contra o Corinthians. A cobrança de falta. O Palmeiras para a área. Fedato na penetração. Perigo. Está aí o primeiro gol. César, um gol relâmpago do Palmeiras no Morumbi. Abre bem o jogo, Aetor Silva. Uma penetração perigosa. Rolou para César, atenção. Está aí o segundo gol do jogo. César, número 9. Palmeiras, 2, Corinthians, 0 no Morumbi. O Brandão, no jogo contra o Corinthians, um jogo à noite, uma quarta-feira à noite, e o Brandão falou assim, olha, se vier o jogo 0x0 e o Corinthians fizer o gol, vai ter que não botar a bola rápido no meio de campo, não. Senão o Corinthians pode, pela situação que o Corinthians vive hoje, ele vai pela torcida. Ele vai começar a agitar, eles vão lá e fazem o segundo. E o Brandão inovou. Ele falou assim, olha, vou botar um negócio diferente. O César que vai, que é o mais maluco, tal, lá frente, tal, vai lá pegar essa bola e vem devagarinho, passo a passo, por meio de campo, para tranquilizar o nosso time. Aí, vamos para o campo. Jogamos, fizemos 1x0, o Corinthians foi lá, empatou com o Riva. Aí eu fui no Leão e falei, Leão, me dá a bola aqui. Leão pegou e jogou a bola para mim. Eu fui andando com a bola debaixo do braço até o meio de campo. Mas demorei mais do que do possível, né? E aí, eu peguei e fui conversando e o juiz mandando eu botar a bola no meio de campo. Falei, calma, pô. Toma um gol e vamos botar a bola rápido. No meio não vou botar não, calma, não vou não, calma. Aí fui devagarzinho, botei a bola no meio de campo, ele falou. Eu falei, Leiva, deixa que eu dou a saída. Aí, Leiva quieto. Aí, falou assim, vamos, seu César, vamos dar a saída. Eu falei, calma, rapaz, pô, vai dar a saída com pressa. Já falou uma vez, já comigo, calma, pô. Aí, eu voltei e quando eu fiz assim para falar com o Dudu, não quer falar nada, só falar com o Dudu para ter calma e tal, o pessoal calma e tal. Ele, pá, vou te expulsar, aí vou te expulsar. Aí, pá, puxou o cartão vermelho e falei, então, acabou o jogo. Peguei a bola, botei de braço no braço e falei, acabou o jogo. Quem vai ser expulso é você, não eu. Aí, eu vou chamar o policiamento, vai chamar o policiamento, vai sair você. Então, quer dizer, ele falou assim, não, não, fala com o Brandão. O Brandão, que tem a imprensa toda ali para entrevistá-lo, tudo isso, ele falou, fala com o chefe. O chefe é que me mandou fazer isso daí. Então, quer dizer, eu acho que o Brandão, o falecido Brandão, ele se arrependeu tanto de ter escolhido o Cessa, né? Mas são coisas do futebol. Aí terminou um a um, aí terminou o jogo. Aí eu fiz, aí eu peguei a suspensão de um, quatro jogos, não me lembro, ou cinco jogos, um mês e pouco. E na semana seguinte, rapaz, na semana seguinte, daqui um mês, um mês, depois de um mês, teve um jogo Palmeiras e 15. Eu estava suspenso. Eu estava na arquibancada, aí foi filho da mãe, rapaz, que me expulsou contra o Corinthians. Ele devia estar meio frustrado, porque realmente ele sempre era a grande estrela, ele era o atireiro do time, né, e tal. E quando ele fazia gol, ele corria a patrocínia. Ele jogava com duas, três camisas, arrancava uma, jogava a patrocínia, tinha outra por baixo, era uma vedete mesmo, né? E nesse dia ele achou que estava assim meio esquecido, ninguém estava falando dele. Então ele achou que naquele momento em que eu expulsei o Luiz Pereira, era o momento dele aparecer. Aí eu entrei pelo túnel, subi aqui no campo, no beiro do campo assim, e Minguim discutindo com o Bandeira, Bandeira discutindo, até terminou o jogo, Minguim foi para cima do Bandeira. E eu fui defender o... 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 o Minguinho. E ele estava ali parado assim, de propósito mesmo, ele sabia que eu ia passar ali, né? Quando eu fui passar, ele deu um passo à frente e me agrediu com uma cabeçada. Eu dei para pegar, mas não pegou. Não pegou. Uma cabeçada que não chegou nem a doer, quer dizer, ele... na realidade ele não tinha a intenção de me agredir, ele queria era... fazer um agito, né? Fiquei dois meses de pensão, e mais sete que eu cumpri. Aí eu fiquei nove meses, suspenso. Aí eu falei, mas foi o cara errado, cara. E eu acredito que foi um... das besteiras que eu fiz no futebol foi essa. Se eu tivesse me envolvido com o Leivinha, tivesse me envolvido com o... o Ademir da Guia. Mas eu me envolvi com o César Maluco, não precisa falar mais nada, né? César Maluco, né? Não preciso falar mais nada. Bem, o César ficou muito tempo afastado. Hoje não ficaria nem em cinco jogos, porque aí estaria provado uma série de coisas, né? A televisão, que hoje em dia mostra tudo, mostraria que ele não foi tão culpado. Talvez ele tenha participação de erro e não merecia uma punição tão alta. Nove meses fora, vai ter um feno, vai nascer daqui a pouco, um Césinha, né? Aí, porra, eu ia e tal, aí faltou uns três meses para terminar, aí comecei a treinar. Primeiro jogo meu, fizeram uma festa no Parque Antártico. Sexta-feira à noite, contra o São Bento. O César já não se dedicava tanto aos treinamentos, a gente não sabia o porquê, tinha algum motivo, né? Mas o Sobrandão era um homem sério que queria disciplina dentro da equipe, né? E o César realmente, nessa oportunidade, acho que foi em 73, ele começou a faltar em alguns treinos e tudo mais, e o Brandão andava brecando ele. O Sobrandão era um senhor conservador, entendeu? E por ser conservador, ele era o oposto do César. O César já naquele tempo era vanguardista. O César mexia com torcida, o César mexia com jornal, o César falava umas coisas que sabia que não podia falar, mas falava para provocar. E o Brandão não gostava disso. O Sobrandão era muito rabugento também, sabe? Bom treinador, mas rabugento. Ele proibia de eu ficar com o torcedor conversando, cara. Ninguém sabe disso. Pô, vai embora, amanhã tem treino. Ele ficava na arquibancada bêbado, gritando para o Mafia treinar o time, ficava xingando a gente. Como treinador excelente, cara. Como homem, moleque. Moleque, um cara que... Não tem respeito para o profissional, só vê ele, cara. Não, não comentamos nada, porque o César, ele não aceitava conselhos de ninguém. Ele tinha uma ideia e ele seguia aquele caminho. A maior tristeza que eu tive foi a saída minha. Eu não esperava que o Palmeiras, não o Palmeiras, a instituição jamais ia fazer isso. homens que ocuparam determinado cargo aqui, como Nelson Duque, chegou para mim e falou que eu fui vendido para o Corinthians. Olha, você foi vendido para o Corinthians. Aí eu falei para ele, eu não vou, eu não quero ir. Ele falou, não quer ir, não. Você já foi vendido. A partir de amanhã, você não treina mais aqui. Eu falei, porque eu não treino mais, não? Porque você foi vendido para o Corinthians. Eu falei, não, não vou. Já está feita a transação. O César tinha emprego em qualquer lugar, a qualquer momento, entendeu? Ele foi para o Corinthians, jogou lá também, não teve problema nenhum, não. É, foi triste até pela história maravilhosa que tem o maior artilheiro do Palmeiras, sai do jeito que saiu e saiu brigado com o treinador, que talvez é um dos maiores, se não o maior da história, que é o Oswaldo Brandão. A maior alegria minha é cerrar minha carreira aqui no Palmeiras, como o David fez, entendeu? Agora, eles pegaram e cortaram a minha carreira aos 29 anos. Aí eu não tive mais tesão de jogar em lugar nenhum. pôr para o Corinthians, uma decepção muito grande, que eu tinha que resolver tudo, ocupando, querendo ou não, o nome, né, no lugar do Rivelino. Eu vou para um time que tem e me entrega a meia rasgada, logo no meio do treino. Eu falei, olha, não tenta bem. Eu falei, não, só tem essa. Eu falei, então, tira essa porra aqui, não vou usar não. Aí treinei sem meia. Botei o tênis e fui treinar. Já começou ali. Ele acabou vindo, né, para o Corinthians. Cheguei logo um mês depois da sua chegada. Eu só lamentei a sua saída, que foi muito prematura no meu modo de ver. Ele poderia ter ficado um pouquinho mais. E, com certeza, o César seria campeão também em 76, vice-campeão em 76, brasileiro, e campeão em 77. Se o César hoje fosse o centroavante do Palmeiras, ia acontecer duas coisas. Ou ele ia ser amado ou odiado. César recebe, controla, faz embaixada. Palmeiras não quer mais o jogo. César para, São Paulinos assistem. Com o César não se complicava, com o César não se discutia, com o César não se brigava, com o César se brincava. Afinal, o primeiro gol palmeirense. E foi o grande goleador da equipe do Palmeiras, e isso daí ninguém vai tirar dele. Eu acho que ninguém vai conseguir também fazer mais gols que ele. César Lemos, o famoso César maluco, com os gols do César, está aí, camisa 7, em 1968, há 30 anos. Se você fizer um comparativo, qual foi o melhor centroavante que o Palmeiras teve, obviamente, você tem que colocar o César como o melhor. Por quê? Porque ele teve mais conquista. Ele teve uma longevidade dentro do Palmeiras. 10 anos, qual foi o centroavante que ficou 10 anos do Palmeiras? Eu às vezes falo, o César jogou mais. Às vezes o Evair, eu mesmo fico na dúvida, mas uma certeza se tem. É um maluco, é um louco, virou um grande palmeirense como o próprio Evair. E tem uma história maravilhosa, César agora para a cobrança. César, vou falar uma coisa para você. Obrigado, Simão. Bom, esse aqui, antes, graças a Deus, ele foi do Palmeiras e a gente agradece isso eternamente. Mas antes hoje, o Brasil tivesse o mundo, outro do César. Porque igual esse aqui, nunca mais vai ter. Quem viu, viu. Quem não viu, nunca mais vai ver. Porque igual esse aqui... Toca forte, passa da defesa para o cobre de ataque, levanta da grande, era para César, entra o gol, e vai bater no gol. Gol! 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 Do Palmeiras! César! Agora a nova vez do Palmeiras lançado o Ferraro.